Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo rápido para ajudar os seguidores A dúvida de hoje é como eu mando as minhas Harmony One que eu tenho na carteira para a corretora para eu poder vendê-las e tirar o meu dinheiro, o meu lucro? É neste vídeo que eu vou te ajudar Então galerinha do canal, tudo bem? A corretora que eu vou utilizar para estar mandando minhas Harmony Ones que estão guardadas na carteira é a Binance. Se você não tem conta na Binance, link na descrição. Então pessoal, como que você vai mandar suas Harmony Ones que estão na sua carteira para a Binance? Você primeiramente tem que ter uma conta na Binance, link na descrição. Você vem aqui na Binance, loga na sua conta e aqui pessoal, em carteira você clica em Fiat e Spot Chegou aqui na Fiat e Spot, você vai procurar pela moeda Harmony One. Como que a gente faz isso? Você vem aqui e digita aqui, on. E aqui você vai encontrar a moeda Harmony One. O que você vai fazer agora? Vai vir aqui em depositar. Aqui é a sua carteira da Harmony One dentro da Binance. Você vai clicar aqui em qual rede? rede? Rede One. Obter endereço. Os endereços de envio recebido devem estar usando o char zero. Vou já mostrar para você o que significa isso aqui. Se atente. Ok. E está aqui o endereço da nossa carteira da Harmony One na corretora Binance. Vamos copiar. Agora a gente vai na nossa carteira. A minha está aqui. Vou clicar. Vou logar. E aqui pessoal, vocês podem ver que eu tenho 14 Harmony One. Vocês lembram da mensagem lá? Chart zero? Chart zero. Está aqui. aqui ó. Aqui você vai escolher aquela configuração que apareceu. Chart zero. Aqui ó. Chart zero. Então aqui na minha carteira, Harmony One, eu escolho chart zero. E aqui pessoal, ó. Eu vou colocar aqui ó. Send. Send. Depositar. Era se eu quisesse receber. Como eu quero enviar para corretora, então é aqui ó. Send. aqui ó. Aqui ó. Ele me pergunta qual o endereço da carteira. Vou colar aqui ó. Aqui ó. Chart zero. Chart zero. Aqui ele está me perguntando quanto eu quero mandar. Eu posso colocar tudo. Eu quero mandar tudo. Não, eu vou tudo não porque tem que pagar o gás. Eu vou colocar só 14. Pronto. aqui. Aqui. Gás. Um mesmo. Aqui a taxa, ó pessoal. Que a gente vai pagar. Não vou me preencher nada disso aqui. E vou clicar em Send. Aqui ele pede o password da carteira. E clico em Approval. Vamos aguardar. Transação feita com sucesso. Agora eu vou voltar aqui ó. Vai ficar só aqueles centavinhos lá. As 14 Harmony One já mandei para corretora. Pessoal, você que não tem carteira. Tá? Tem vídeo aqui no canal. Mostrando como criar carteira da Harmony One. Agora já mandou. Vamos aguardar. Vou voltar aqui. Vou digitar aqui novamente. On. Que é de Harmony One. Procura ela aqui ó. Harmony One. Ó. Vocês notem que está zerado aqui ó. Quando cair. Vai mudar este valor. E como vocês podem ver. Acabou de cair aqui ó. Nossas 14 Harmony One. Que totaliza. 16 reais e 64 centavos. Então é assim que você manda para a corretora. E agora se você quer. Transformar isso aqui. Se você quer sacar este valor. Para a sua conta bancária. Vou deixar este cardzinho aqui. Onde eu mostro neste vídeo. Como você faz saque. Da corretora. Para a sua conta bancária. Pessoal. Então o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E não esquece de dar teu like. E compartilhar este vídeo. Valeu. Um forte abraço. Tchau. Tchau. E fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti